Salve, salve galera, Raiz Gamer com mais um vídeo aí pra vocês, ao fundo vai ter Heitor, Heitor vai participar do vídeo, ele tá por aí brincando aqui no cercadinho dele Pois bem galera, tamo aí trazendo esse vídeo pra vocês aí, há uns dias atrás a gente fez uma live usando esses reboques aqui do Luiz Eduardo Gamer, né cara O cara bateu lá o Zoom Card inscrito e trouxe aí o download como prometido aí, né Esses reboques galera, são baús aí, Palmeira rebaixada ali, Palmeira de detalhe ali, pá Eles vão vir na configuração 5 eixos, 6 eixos e 9 eixos, tá Lembrando que você não pode ativar os reboques ao mesmo tempo, eles vão vir separados Então você ativa aí o que você quer jogar no seu mapa aí, no seu game aí original, né Vou usar no mapa original e vai curtir aí, beleza Lembrando aí que ele tá funcional em qualquer mapa, tá com as cargas funcionando aí certinho Ele também tem a funcionalidade aí de aparecer as cargas aqui, a caixa, né Ele colocou aqui as caixas aqui dentro do baú, se você entrar aqui você vai ver lá, ó Bem top, hein Então manos, espero que vocês curtam aí o vídeo Espero que vocês tenham curtido um monte também, né Mandar um salve lá pro Luiz Agradecer ele aí mais uma vez, né mano Ele mandou um monte lá pra gente fazer uma live aí uns dias atrás aí Tá muito top aí os reboques e leve, beleza Funcionando aí em todos os mapas aí, como eu comentei, belezinha Aqui eu tô no mapa estradas do Brasil E aqui na questão dos reboques aqui na compra, quando você acessar aqui Salve, salve, Heitor, é nóis Aí já vai tá aqui aparecendo aqui o baúzinho aqui A única coisa que você vai configurar são rodas, belezinha Então é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo Salve o maroto aí pro Luiz Salve aí pra galera que segue o canal E é nóis, tamo junto, valeu É nóis, Rádio Gamer, valeu, tamo junto E eu fui E é nóis, tamo junto E é nóis, tamo junto